Bem-vindo ao canal escatológico, continuando a desenvolver os argumentos a favor do arrebatamento pré-tribulacional, temos a dizer que o arrebatamento é um sinal para os judeus. A palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios 1, 22, que os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Que sinal, portanto, os 144 mil judeus receberão. Esses homens precisam passar por uma extraordinária transformação espiritual para se converterem do judaísmo a Cristo, todos virtualmente ao mesmo tempo e se tornarem missionários ardorosos, dando seu testemunho para o mundo inteiro. Alguns sugerem que o arrebatamento da igreja será esse sinal, o súbito e inexplicável desaparecimento de milhões de cristãos nascidos de novo, bem como de milhares de judeus convertidos ao cristianismo, conhecidos como judeus messiânicos, será o gatilho para esse evento espetacular. Isto, muito provavelmente, terá de ocorrer muito perto do início da tribulação de sete anos, para que os 144 mil tenham tempo suficiente para evangelizar o mundo inteiro e levar muitos a Cristo. Da mesma forma como Eliseu apanhou o manto de Elias e continuou a partir do ponto em que seu entor tinha parado. Recomendo a leitura do livro de 2ª reis, capítulo 2. Assim também, desse modo, o remanescente salvo de Israel, começando com os 144 mil, apanhará o manto da igreja e dará continuidade ao trabalho do Senhor. O outro argumento, mais um, é a vingança pelo sangue derramado. Em Apocalipse 6.10, os santos que foram mortos durante a tribulação, clamam em alta voz a Deus para vingar o sangue. O sangue deles que foi derramado. Então, o pessoal aí que é adepto do politicamente correto, falam apenas aí de um Deus muito amoroso. Deus é só amor e que ele não vai julgar as nações. Sendo que as escrituras falam isso muitas vezes. E todos os julgamentos que ocorreram na história, principalmente julgamento contra a nação de Israel, Deus utilizou ali exércitos dos ímpios para poder infligir o seu julgamento. Não apenas a Israel, mas a outras nações ímpios que perseguiram Israel. Isso é interessante, não é? Então, os santos da tribulação, eles querem o quê? A vingança do sangue deles que foi derramado. Os santos da época da igreja não têm uma oração imprecatória deste tipo, pois conhecem e são obedientes ao grande mandamento que Jesus deu à igreja, isto é, o de amar os inimigos e não invocar imprecações sobre eles. Então, vejam só a diferença. Os santos da época da igreja, da era da igreja, foram arrebatados. E eles têm uma, como se diz, uma atitude diferente desses, que não fazem parte da igreja. A igreja já está no céu, pessoal. Ela foi arrebatada. Então, aqueles o quê? Os santos da tribulação. Os santos da tribulação. Eles requerem a vingança. Isto mostra que os santos que morreram por sua fé durante a tribulação, não faziam ou não eram parte da igreja. Compreenderam esse aspecto? Compreenderam esse ponto? Olha a grande diferença. Como este é o caso, a igreja precisa ter sido completada, então, quando vier o último convertido, que tem que crer no Senhor Jesus, quando aquele último escolhido for salvo, então, eu creio, haverá o arrebatamento. Só que nós não sabemos quem é esse, não é? Certo? Então, temos que estar pregando. Alguém aí pode ser convertido. Deus utilizar a palavra aqui deste canal e a pessoa se converter ao Evangelho, a Cristo. E aí? E se esse aí for o último? O último a ser convertido na Terra. O último escolhido de Deus. Como este é o caso, a igreja precisa ter sido completada e removida da Terra antes do início da tribulação. Correto? Outro argumento diz respeito aos 24 anciãos. Os 24 anciãos, no livro do Apocalipse, são de especial significado. Antes do início dos eventos da tribulação, esses anciãos estão assentados sobre 24 tronos e com coroas sobre suas cabeças. Com coroas sobre suas cabeças. A tradução da King James Version diz assentos, mas é na realidade uma posição de distinção, um trono no sentido real. A coroa é dada pelo Senhor como um galardão aos santos, mas somente no dia do tribunal do julgamento, ou bima sit, julgamento bima, ou bima. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segunda Timóteo 4, 8. Você ama a vinda do Senhor Jesus? Isso é interessante, porque os poderosos deste mundo, eles querem dizer que dominam, dominam sobre a vida de todo mundo, eles deitam regras, eles querem dizer que eles é que mandam. Os poderosos, ou ditos poderosos, que se acham poderosos, eles perseguem a igreja, perseguem Cristo, odeiam a palavra de Deus, acham que as escrituras é coisa de idiota. Então, esses aí, eles não amam a vinda de Cristo, porque sabem que tudo aquilo pelo qual eles lutaram será feito em pó. Tudo vai desvanecer, vai secar, vai se acabar, porque eles não têm um tesouro nos céus. Eles odeiam Cristo. Eles odeiam tudo aquilo que diz respeito ao Senhor. Mas Paulo diz aqui, que todos aqueles que amam a vinda do Senhor, têm uma coroa da justiça a receber no céu. A expressão, naquele dia, refere-se ao dia de Cristo, quando o Senhor vem para a sua noiva, a igreja. naquele dia, é 2 Timóteo 4,8, os 24 anciãos são representantes tanto da igreja arrebatada e de todos os que morreram em Cristo e ressuscitaram no dia de Cristo. Como eles estão usando coroas, precisam já ter passado pelo arrebatamento, ressurreição, e sido julgados pelo Senhor no tribunal de Cristo. O outro argumento diz respeito às duas testemunhas. As duas testemunhas em Apocalipse 11,3 estão vestidas de pano de saco. Pano de saco era um tecido espesso, ou é um tecido espesso, fabricado com pelo de bode. Na época do Novo Testamento, era isso aí. Aliás, na época do Antigo Testamento, perdão. Na época do Antigo Testamento. As duas testemunhas em Apocalipse 11,3 estão vestidas de pano de saco. um tecido espesso, fabricado com pelo de bode, que é encontrado somente no Velho Testamento, que nunca no Novo, e podem invocar julgamento de fogo sobre os inimigos de Israel. Esse poder judicial é dado somente aos santos do Velho Testamento, e nunca aos fiéis da época da Igreja. Cristo proibiu especificamente Tiago e João de pensarem nesses termos. Então, leiam lá, Lucas 9, 54 e 55. Ok? A partir disso, podemos ver que as duas testemunhas marcam um retorno, preste atenção, marcam um retorno do julgamento do Velho Testamento, que não tem parte nas orações, desejos ou ações dos fiéis da época da Igreja. Isto sugere que a Igreja deixará a Terra antes de as duas testemunhas chegarem a Jerusalém para dar início a sua notável missão. O outro argumento diz respeito a Noé e sua família. Os oito justos que viviam na Terra imediatamente antes do dilúvio foram preservados na Arca. Como uma prefiguração do arrebatamento, eles também foram levantados para cima do julgamento catastrófico que pouco tempo depois caiu sobre toda a face da Terra. Foi por meio da expiação de Cristo que estava no futuro que a família do justo Noé foi preservada da ira de Deus. É pela mesma maravilhosa expiação que a noiva de Cristo será levantada para cima da Terra antes do início da tribulação. Além disso, do mesmo modo como dezenas de milhões de almas virão ao arrependimento durante a tribulação, muitas almas também podem ter vindo ao arrependimento durante o dilúvio entre a hora em que a arca foi selada, um símbolo do arrebatamento e o Senhor os fechou dentro. Gênesis 7,16. É, a palavra fala que Deus fechou a porta da arca. Então, a arca ali representa a igreja. Então, havia ali o tempo da graça em que, entre aspas, havia um tempo, um tipo da graça, certo? Esse tempo que Noé pregava enquanto ele construía a arca aquilo era um testemunho. E aí as pessoas não quiseram saber. Até que eles entraram na arca e o Senhor fechou a porta. É isso que a palavra fala. Então, aí, pode haver aí, então, essa correlação, correto? Vou falar assim, muitas almas também podem ter vindo ao arrependimento durante o dilúvio, entre a hora em que a arca foi selada e o tempo possivelmente uma semana ou pouco mais quando todos eventualmente pereceram. Ló e sua família também é um argumento existente nas escrituras, um fato que serve de argumento para o arrebatamento pré-tribulacional. o pequeno número de justos que vivia na região de Sodoma e Gomorra, isto é, Ló e sua família, vejam só, também foi removido da cena pela misericórdia de Deus imediatamente antes de sua ira cair com fogo do céu e com grande fúria sobre as cidades da planície. O Novo Testamento se refere diversas vezes ao destino de Sodoma e Gomorra, claramente para enfatizar tanto a severidade e a certeza do justo julgamento do Senhor. Não somos salvos por causa de nossos méritos. Aos olhos de Deus não temos nenhum. Somos salvos unicamente por meio de nossa fé em Cristo. Portanto, não merecemos escapar da tribulação. Então, todo aquele que acha que a igreja vai passar pela tribulação para ser purificada, ele, de certa forma, tem razão, entre aspas, porque ele vê, está vendo a si mesmo e a todos os outros que fazem parte da igreja com os olhos humanos. Somos pecadores miseráveis mesmo, merecemos o castigo e o juízo. Entretanto, a escritura diz que todo aquele que crê será salvo não apenas da morte espiritual, do distanciamento do Senhor após a morte, mas será livre ou libertado. Ele não vai passar pelo juízo da grande tribulação que é para o ímpio. Isso é para o ímpio. E também a escritura fala muito claramente é a angústia de Jacó, não é a angústia da igreja, pessoal. Toda a nossa angústia, Jesus Cristo já crucificou os nossos pecados, tudo aquilo no Calvário, na cruz do Calvário. Então, nós não merecemos escapar da tribulação, não. Nisso eu concordo. Entretanto, se o Senhor em sua misericórdia, Deus é misericordioso, nós não estaríamos vivos hoje se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada manhã. Entretanto, se o Senhor em sua misericórdia decidiu remover a igreja da terra antes do início da tribulação, então devemos humildemente nos regozijar, nos alegrar, não somente em que ele tenha feito isso, mas que ao nos informar de antemão, está nos oferecendo o conforto dessa bem-aventurada esperança. Raab e sua família, outro fato, outro argumento, o termo anátema ao Senhor, significa entregue ao Senhor para total destruição, porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente prostituta Raab viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, por quanto escondeu os mensageiros que enviamos. Josué 6,17 A cidade de Jericó e todos seus habitantes tinham sido destinados à destruição muito antes de os israelitas atravessarem o rio Jordão. Raab sabia disso e decidiu dar abrigo aos dois espiões. Esta singular expressão de fé a salvou junto com sua família. ela e todos os que com ela estiverem em casa. Observe como a casa de Noé foi salva junto com a casa de Ló e a casa de Raab. A igreja também é uma casa, o templo do Espírito Santo e ela também será salva ou removida completamente da vindoura destruição conhecida como tribulação. O tempo da angústia de Jacó já falamos aqui nisso vamos repetir os sete anos da tribulação são o tempo de angústia para Jacó Jeremias 37 7 quando os filhos justos de Israel serão finalmente libertos da servidão após um período de intensa provação e aflição exatamente como foram libertos do Egito sabemos com certeza que Jeremias está se referindo à tribulação porque ele diz ah porque aquele dia é tão grande que não houve outros semelhantes o capítulo 30 de Jeremias mostra que Israel é o foco da tribulação a bíblia apresenta muitas profecias que vinculam as ilhas do mar isto é as nações gentias não regeneradas com os tumultuosos eventos que levarão ao armagedom bem como profecias que predizem o destino de nações gentias específicas como Egito Síria Iraque Irã Turquia Rússia Arábia Saudita Jordânia Líbano Etiópia Sudão e Líbia contudo apesar da proporção significativa das escrituras que tratam da tribulação não há uma única vejam só não há uma única referência explícita a presença da igreja na terra durante este período de tempo como a igreja já está reconciliada com Deus não estará sujeita a sua ira no dia da vingança do Senhor ano de retribuições pela contenda de Sião Isaías 34 8 portanto não estará e não poderá estar na terra quando a tribulação começar sabemos a partir de segunda terça lonicenses 2 que o restritor será tirado do caminho para que satanás e todos os que estão em rebelião contra Deus possam exultar em sua malignidade se a igreja ainda estiver na terra durante a tribulação deveria alertar o mundo quanto a identidade do anticristo e suas reais intenções os santos também orariam fervorosamente contra as obras do anticristo e desse modo o atrapalhariam grandemente em seu programa mortal de engodo e destruição então se você crer no poder da oração eis aí mais um argumento a favor do arrebatamento pré tribulacional também vos digo disse jesus que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem isso lhe será feito por meu pai que está nos céus porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome aí estou eu no meio deles mateus 18 19 20 deve ser aparente a partir deste momento ou deste fato somente que a igreja não pode estar na terra quando a tribulação começar a partir de mateus 25 sabemos que haverá um grupo significativo de gentios naturais fiéis sobreviventes no fim da tribulação são gentios do milênio e quando o filho do homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como pastor aparta dos bodes as ovelhas o arrebatamento não pode ocorrer no fim da grande tribulação porque se ocorresse então todos os gentios fiéis vivos naquele momento seriam tomados nos ares e receberiam corpos imortais isto não deixaria gentios naturais salvos na terra para repovoar as nações o julgamento das ovelhas e dos bodes garantirá que nenhum único gentio natural descrente entre no reino limilenar os gentios naturais convertidos que sobreviverem para repovoar as nações só aqueles que vieram a fé em cristo durante a tribulação e que não foram martirizados pelo regime do anticristo e que não receberam sinal da besta todavia embora eles sejam salvos não são parte da igreja a igreja precisa ter sido removido da terra antes da tribulação ter iniciado pois em caso contrário haveria duas categorias de gentios que vieram a fé durante a tribulação ou seja os fiéis gentios naturais não imortalizados que repovoram a terra e os fiéis gentios imortalizados que vieram a fé após a ira de deus cair sobre toda a terra mas foram tomados no arrebatamento isto dividiria a igreja em duas partes a que enfrentou a ira de deus e a parte que não enfrentou isto seria incompreensível e totalmente contrário a tudo que as escrituras dizem sobre a igreja que uma parte deva sofrer a ira justa de deus e outra parte não isto somente pode significar que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação de sete anos começar as bodas do cordeiro o livro do apocalipse diz claramente que o casamento de cristo com sua noiva ocorre no céu antes de cristo retornar à terra na segunda vinda para derrotar o anticristo embora cerimônia de casamento ocorra no céu a festa ou ceia ocorrerá na terra no início do milênio apocalipse 19 9 isto mostra que o arrebatamento é segunda vinda quando cristo desce a terra no monte das oliveiras zacarias 14 4 são dois eventos completamente separados sabemos também que a bíblia traz um claro paralelo entre a tradição judaica do compromisso noivado e casamento que é um processo de três fases cristo comprometeu-se com a igreja no conhecimento prévio de deus antes da fundação do mundo tornou-se noivo formalmente da igreja na última ceia e casará com a igreja no dia de cristo então isto é bem claro naquilo então o dispensacionalismo consegue realmente colocar de modo sistematizado de modo sistemático esses eventos mediante uma clareza impressionante deve ser óbvio para todos os verdadeiros fiéis cristãos que a ira de deus não pode cair sobre a terra antes de a noiva de seu filho ser removida então a igreja é chamada de noiva sem mácula sem mácula sem mácula imagina então uma cerimônia de casamento a noiva vai toda rasgada chega lá toda rasgada toda machucada sofrendo chorando um casamento a noiva então ela vai adentrar lá no local do encontro com o noivo a cerimônia de casamento toda arrebentada toda estrupiada estrupiada toda rasgada chorando em prantos é assim não pessoal a noiva vai perfumada ela se veste vai com um vestido lindo não é verdade ao encontro do seu noivo é difícil entender essa figura eu acredito que não os cristãos precisam considerar a palavra de deus com muita seriedade e crer naquilo que ela diz não podemos interpretar a bíblia de acordo com linhas teológicas favoritas apanhando escolhendo aqui e ali se a bíblia ensina um arrebatamento pré-tribulação então cabe a todos os fiéis cristãos compreender o que ela diz e aceitar isso com gratidão com gratidão porque tantos evangélicos proeminentes junto com muitos outros falam falam com tanta veemência contra o arrebatamento pré-tribulação existem muitas questões doutrinárias práticas vãs e crenças heréticas que precisam ser tratadas na igreja hoje mas um desejo apaixonado para refutar o arrebatamento pré-tribulação parece superar todos eles além disso muitos daqueles que professam defender o arrebatamento pré-tribulação estão fazendo um trabalho muito deficiente sem dúvida muitos desses especialistas são agentes ou traidores comprados que foram posicionados pela igreja romana por meio dos jesuítas para solapar a doutrina e levar o rebanho para o caminho errado então o caminho errado da angústia querendo misturar a igreja de Deus com o mundo dizendo que somos dignos da ira de Deus assim como o ímpio aquele que renega a Deus você pode ter um vizinho muito bonzinho ele é tão bonzinho ele ajuda os pobres mas ele não crê no senhor jesus não ama a sua vinda aos olhos de Deus ele é um ímpio você que é cristão crê no senhor e ama a sua vinda você é diferenciado a bíblia sabe Deus sabe diferenciar está escrito isso Deus sabe diferenciar aqueles que lhe pertencem daqueles que são do mundo então quer dizer que a igreja vai sofrer as mesmas as mesmas danações e a mesma ira vai sofrer a ira de Deus não isso não é possível de jeito nenhum a crença generalizada no arrebatamento no arrebatamento pré-tribulação vejam só a crença generalizada no arrebatamento pré-tribulação tornará muito mais difícil para os iluminati as famílias de luciferianos há várias gerações que controlam o sistema financeiro internacional e as grandes empresas multinacionais perpetrarem seus planos sabemos que eles estão fazendo tudo o que podem para preparar o caminho para o anticristo mas nenhum dos nossos teólogos parece estar alertando a igreja para um detalhe implícito de grande importância quando o verdadeiro anticristo entrar na cena internacional é esperado que ele estabeleça seu ofício de messias destruindo uma figura militar aterrorizadora um líder mundial a quem as massas tinham erroneamente acreditado que era o anticristo podemos pensar nesse indivíduo como um falso anticristo pedimos que o espectador pense cuidadosamente sobre isto pois tem um impacto direto no plano que os iluminati estão a perseguir eles precisam instalar um falso anticristo a quem o verdadeiro anticristo possa vencer eles tem os recursos financeiros e militares para fazer isto mas existe um problema se milhões de cristãos nascidos de novo acreditarem em um arrebatamento pré-tribulação então eles rapidamente perceberão que o falso anticristo é um impostor eles saberão que o verdadeiro anticristo não pode entrar em cena enquanto a igreja ainda estiver aqui na terra esta aparentemente é a razão porque esforços tão vigorosos estão sendo feitos para erradicar a crença no arrebatamento pré-tribulação então é isso pessoal a bíblia ela ensina que quando o período de sete anos da tribulação começar será diferente de tudo que o mundo já viu a tribulação será o justo julgamento do senhor sobre todos que habitam na terra sobre incontáveis milhões os filhos da desobediência que rejeitaram a salvação oferecida gratuitamente a todos os que creem no evangelho qualquer cristão professo que ache que a igreja precisará passar por toda a tribulação ou por parte dela não compreende o que Cristo alcançou por nós no calvário não compreende a incrível misericórdia conferida sobre nós por meio do sangue de Cristo não compreende o que significa ser parte do corpo de Cristo além disso não compreende a criação verdadeiramente maravilhosa que veio a existir no dia de Pentecostes como noiva de Cristo a igreja de uma beleza insuperável aos olhos de Deus uma beleza alcançada unicamente por meio da obra expiatória de seu filho o ocidente passará por grande turbulência e aflição nos próximos anos sim irá porém se essas turbulências e aflições crescerão em escala e se transformarão no trauma em escala mundial que conhecemos como tribulação é uma questão totalmente diferente e que ninguém pode responder fica a dica tem pode às que o